Fala pessoal, Pipitor na área e no review de hoje nós vamos ver todos os detalhes dessa figura do Batman com visual do filme Liga da Justiça da Mafex. Fica ligado aí, roda a vinheta! É pessoal, aí tá a embalagem do Batman da linha Mafex da Madcon Toy. Exatamente, a gente já vê aqui a figura ali dentro dos acessórios, aqui o símbolo do filme, Justice League, Liga da Justiça da DC, o símbolo aqui dos heróis da Liga, Mulher Maravilha, Batman, Super Homem, Aquaman, Ciborgue e Flash. Aqui nesse canto uma imagem da figura, bem bacana, aqui o nome Batman Mafex número 56. Aqui na parte de cima da embalagem a gente tem a imagem do personagem e a logo também, Liga da Justiça. Na parte de baixo são apenas algumas inscrições, aqui na lateral a gente vai ter a figura também numa outra pose e ali também o símbolo do filme, o símbolo dos heróis. Na lateral de cá a gente vai ver a figura por completo, aqui parada reta, mais uma vez o símbolo da Liga da Justiça. E aqui na parte de trás a gente vai ter a figura em várias poses, mostrando vários acessórios que vem da figura, as diferentes cabeças e é isso. Vamos agora abrir essa figura do Batman e ver o que ele traz pra gente. E aí galera, aí tá um morcegão fora da embalagem, eu vou falar pra vocês que a primeira vista a figura impressiona. Esse aqui é o Batfleck, o famoso Batman aí, que foi interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que o Ben Affleck. Achei o visual desse personagem muito legal, achei o visual do uniforme muito bacana também. A gente pode ver que o uniforme dele não é preto, ele é de um cinza muito escuro e ele tem umas texturas. Eles trouxeram pra gente aqui o uniforme todo texturizado, tá vendo? Se você bota a mão nele aqui você sente isso, ele não é liso. Então o corpo inteiro da figura tem essas texturas aqui no uniforme. Aqui no abdômen também ficou muito bem feito aqui, ó, você vê que tá em alto relevo essa parte aqui do abdômen. O símbolo do Batman é bem grande aqui no meio, esse aqui já é preto, um preto bem fosco, ficou bem legal isso. O cinto dele ficou muito bacana também, ele tem várias partes pretas, manchas pretas e a escultura ficou muito bonita, cara. Aqui dando uma olhada na parte de trás já não tem, o cinto não complementa até a parte de trás. Mas essa parte da frente ele dá uma quebrada no visual todo cinza escuro, com esses bolsinhos aqui dourados. O bracelete dele aqui também é de uma cor diferente, ó, é de um cobre mesmo. Tem aqui essas três pontinhas, né, clássico aí do bracelete do Batman. Aqui as mãos dele, ele vem nas mãos de punho fechado. E aqui as mãos tem esses detalhes dourados, né, bem no ossinho da mão aqui, no dedão também tem esse detalhe dourado. Já dando uma olhada aqui na parte das pernas, a parte de musculatura também ficou bem feita. Assim como a parte de cima vem essa textura do uniforme nas pernas também. Já dando uma olhada aqui na parte de trás, ó, também acompanha até a parte de trás. E por fim a gente tem aqui a bota dele, que é uma bota preta ou fosco. É diferente a cor e a textura da bota é diferente da calça. Ficou bem feita essa bota, ó, a parte de cima mais comprida do que aqui na parte de trás. E o próprio parte de baixo da bota também ficou super bonita, bem esculpida. Ele tem esse tom dourado da mesma forma que aqui na mão tem aqui na bota também. E eu acho que a escultura aqui também ficou legal. Eles esculpiram a parte de baixo da bota, diferente de ser todo liso. Eles colocaram aqui um padrão de escultura, é muito legal, cara. Dando uma olhada aqui de perto na parte da cabeça, eu achei que a escultura ficou bem realista. Lembra muito aí o que a gente viu nos filmes. A única parte da pele que aparece na figura inteira é exatamente essa parte da boca aqui do queixo. Então a gente tem aqui um tom de pele bem bacana. O lábio ficou muito bem feito, né, nessa expressão séria, a boca fechada. E se você olhar bem de perto, eu acho que no vídeo não dá pra ver, tem vários pontinhos pretos aqui simulando a barba, né. Essa versão do Batman, o Ben Affleck, ele tava sempre com a barba meio por fazer. E eles trouxeram isso retratado aqui nesses pontinhos pretos na pele. E aí a gente vê o olho dele ali dentro, bem fundo, mas dá pra ver ali o desenho dos olhos ali dentro. Dá pra ver uma pupila também. E o formato da máscara ficou bem bacana. As clássicas orelhinhas do Batman pra cima. O formato do nariz também, esse perfil aqui ficou muito bem feito. E vocês veem que a máscara acompanha aqui até o pescoço e até essa peça aqui de trás. É uma peça que serve pra prender a capa e a base da capa. E aqui já dando uma olhada na parte de trás da cabeça. E por falar na capa, é uma capa de tecido também, só que é como se fosse um couro sintético. Eu achei bem bonito, pela parte de dentro é como se ela fosse fosca e pela parte de fora brilhosa. Então isso dá um visual muito legal pra figura, contrasta com o tom do plástico. Ela é bem grande, olha aqui em relação ao corpo da figura, né? É uma capa bem grande e ela é meio pesada. E aqui na parte de baixo eles fizeram um acabamento legal, como se ela estivesse desgastada de arrastar no chão. Então fizeram esses cortezinhos aqui na parte de baixo. Ela tem como se fosse essas duas dobras aqui pra ficar com esse caimento. Só que ela não tem arame nas pontas, então ela não fica numa posição. Se você deixar ela assim de lado, ela vai cair. Ela não sai não, ela é fixa aqui, ela é presa aqui debaixo desse suporte. Mas de maneira geral bem bacana. Uma reclamação que eu tenho em relação à figura, é que a Mafex, eu acho que ela tem um problema um pouco no controle de qualidade. Eu tenho a impressão que a figura é frágil pegando nela. Por exemplo, aqui a cabeça, eu achei que ela tá meio mole. O encaixe da mão no pulso, eu fui pegar a figura e do nada ele soltou, sabe? Mas em relação à pintura e à escultura, é sensacional, cara. Não tem o que falar. Vamos falar agora aqui de articulação. A Mafex é conhecida por ter articulações muito boas. As figuras são extremamente bem articuladas e não é diferente aqui nessa figura do Batman. A cabeça tem dois pontos de articulação. Um na base do pescoço, aqui na parte superior do pescoço. E outro na parte de baixo. A parte de baixo não mexe muito não, mas ela complementa a movimentação de cima. Então você tem aqui uma rotação completa, né? De um lado pro outro. Você consegue colocar ele pra olhar pra cima. Olha bastante pra cima. Se botar mais do que isso, a cabeça já solta. Pra baixo vai pouco. É como se ficasse olhando só pra frente. Ele não vai mais do que isso pra baixo. E tem aqui uma inclinação de pescoço e de cabeça muito boa. Isso aí, essa movimentação aqui é muito boa. Dá pra você colocar a cabeça bem inclinada assim, pra um lado e pro outro. Já com relação aos braços, a gente consegue subir isso aqui. Eu achei até que sobe pouco. Acho que poderia subir mais, mas não vai mais do que isso. Ele tem aqui uma articulação que permite subir e descer o ombro um pouquinho, ó. Bem de leve aqui o ombro pra ampliar a movimentação. Então a gente tem essa movimentação que permite rotacionar completamente, ó. Sobe completamente pra cima. Vai completamente pra baixo e pra trás. Tem aqui uma rotação de bíceps. Uma articulação dupla no cotovelo. Que não dobra mais do que isso por conta do bracelete. Tem aqui rotação completa no pulso. E aquela articulação que permite colocar o pulso pra cima e pra baixo. Já aqui na parte do peitoral, ele tem uma articulação bem no meio do peitoral. Que permite a gente rotacionar completamente por um lado e pro outro. Permite a gente inclinar bastante aqui por um lado e pro outro também. E dá pra gente colocar ele um pouco pra frente e bastante pra trás. Essa articulação, ela trabalha em conjunto com a outra que ele tem aqui na cintura. Então você complementa o movimento, ó. Eu rotaciono a cintura e o peito por um lado e pro outro. E também inclino por um lado e pro outro. E ela também ajuda nessa parte de dobrar pra frente e ir pra trás. Então são duas articulações que trabalham em conjunto aqui nessa parte central da figura. Com relação às pernas, ele tem uma articulação que a gente consegue puxar um pouquinho pra baixo a perna, ó. As duas pernas a gente consegue puxar pra baixo pra ampliar o movimento. Então a gente abre isso aqui. Achei até que a abertura de perna é limitada, poderia abrir mais. Consegue botar ele pra chutar isso aqui pra frente. Pra trás vai pouca coisa, não vai muito. Tem aqui uma rotação de coxa. Uma articulação dupla no joelho. Dobre isso aqui. E aqui na parte dos pés, a gente consegue botar o pé bastante pra baixo. O pé vai bastante pra cima também. Tem rotação do pé pra um lado e pro outro. Inclinação lateral pros dois lados. E a ponta do pé é levemente articulada pra cima. Então em termos de articulação, a figura é bastante completa. Vamos dar uma olhada agora aqui na parte de acessórios. Com relação ao acessório, a Marfax também costuma dar um show à parte aqui. Eles mandam muita coisa mesmo. E não é diferente aqui no Batman. Eles mandaram aqui pra gente uma cabeça extra. Diferente dessa cabeça que já veio na figura, tem uma expressão séria, neutra. Eles mandaram uma outra cabeça que tem os dentes cerrados. A mostra, né? Essa expressão aqui de... Como se estivesse com raiva ou como se estivesse em alguma outra expressão de ação. Além disso, eles mandaram pra gente aqui também duas armas. A gente tem essa... Tipo como se fosse uma... Uma espingarda. Não sei se pode dizer espingarda. Enfim, uma arma que ele utiliza no filme. Ficou muito bem esculpido isso aqui. Aqui a parte da frente. A parte do lado. Ele é toda de uma cor só. É como se fosse um prata brilhante aqui. Bem bacana, bem bonito. E trouxeram pra gente também aqui a Grapple Gun do Batman. Nessa versão do Batman da Liga da Justiça. Muito bonita essa arma. Essa aqui já tem uma pintura diferenciada. Além desse prata brilhante. Tem um cabo marrom fosco. A escultura é muito legal e bem feita. A gente pode ver o nível de detalhe, a textura. Os detalhes todos aqui da arma foram totalmente bem representados aqui. Além disso, eles trouxeram pra gente três batirangues desse aqui. Exatamente iguais. Ele é desse prata brilhante. Ele tem aqui uma escultura bacana também. Tem também aqui uma granada. Apesar de ser pequena, a gente vê aqui em uma escultura. Os detalhes são bem feitos e ela é toda preta. Falando agora das mãos extras que vem. São nada mais, nada menos do que seis pares de mãos extras. Ele vem aqui então com um par de mão entreaberta. Meio espaçado os dedos. Que é pra deixar numa posição mais dinâmica. Passar uma certa movimentação. Vem também com um par de mãos com dedo de gatilho. Que é pra ele segurar essa arma dele. Coloquei ele na mão pra vocês verem como é que fica. Fica muito bacana. Vem aqui também com outro par de mãos entreaberta. Só que dessa vez com a mão mais fechada. Que é pra você segurar a granada. Coloquei aqui na mão dele a granada. Fica também extremamente bem encaixada aqui. Sem cair. Ele vem aqui também com um par de mãos exclusivo. Pra segurar a grapple gun. Eu coloquei ela ali na mão dele. Pra vocês verem como é que fica bem encaixada. Os dedos tem um espaçamento diferenciado. Como ela tem esse cabo, essa coronha. Mais grossa do que uma pegada normal de arma. Então a mão precisava ser um pouquinho mais aberta. Ela tem o caixa certinho ali. Do cabo da arma. E fica muito bem encaixada. Ele tem aqui também um par de mãos. Dessa forma aqui ó. E com o dedão pra cima. Que é pra apoiar essa arma dele. Eu deixei aqui apoiado. A mão direita tá o dedo do gatilho. E a mão esquerda tá essa mão que serve de apoio. E por fim. Pra fechar aí os seis pares de mãos. Ele vem aqui com um par de mãos. Para segurar os batirangues. E isso não podia faltar de forma alguma numa figura do Batman. Então vem aqui essas duas mãos. Você consegue colocar um batiranga em cada mão. Sem o menor tipo de problema. Eles vêm fechadinho com o dedão nessa posição ó. De forma que o batiranga encaixa certinho. Ele tem um espaço aqui entre o dedão e o indicador. O batiranga encaixa certinho ali. E fica bem bacana. E além disso. A Mafex sempre inclui também nas figuras. Uma base. Um stand desse aqui transparente. Que vem aqui com essa garrinha. Que você pode montar. Eu não vou abrir aqui. Nesse caso. Porque eu já tenho outros stands por aqui. Mas a Mafex sempre inclui isso aqui. É muito bacana pra quem não tem um stand. Pra de repente deixar a figura numa pose diferenciada. Então em relação a acessórios. É um show aqui da Mafex. Mandaram muita coisa mesmo. Show de bola. É galera. Vamos dar uma olhada agora na altura dessa figura. E eu trouxe ali pra iniciar as comparações. As outras duas figuras do Batman que eu tenho por aqui. Eu tenho ali o Batman da SH Figure Arts. Com o visual do jogo Injustice. E tem um Batman da linha DC Universe Classics. Com o visual mais comics. Vocês podem ver que o DC Universe Classics é um pouquinho mais alto. E o SH Figure Arts tá mais ou menos na mesma altura. Sendo que esse Batman da Mafex tem alguma coisa em torno de 6,2 polegadas. O que dá mais ou menos 16 centímetros de altura. Bem encaixado então na escala de 1 pra 12. Comparando agora com ninguém menos do que o menino prodígio Robin. Eu tenho esse Robin por aqui da linha DC Universe Classics também. E eu achei que ficou numa escala bem legal. Bem compatível com esse Batman aí da Mafex. E trouxe ali também outros dois personagens baseados aí no filme Dark Knight. Ninguém menos do que o Comissário Gordon. E também aquele outro policial que fez parte do filme. Agora eu não lembro o nome exatamente se era Dick. Mas vocês podem ver que todos ficam numa escala bem bacana e compatível com esse Batman da Mafex. E o que seria do Batman ser o seu principal arco inimigo? O Coringa. Eu trouxe aí então a Arlequina e o Coringa da linha SH Figure Arts. Com o visual do jogo Injustice. Pra vocês verem como é que fica ao lado desse Batman da Mafex. E eu achei que fica numa altura bem legal. Bem compatível. Comparando agora com outras figuras da DC que eu tenho por aqui. Da linha DC Universe Classics com visual comics. Ninguém menos do que Mulher Maravilha, Superman, Flash e Aquaman. Vocês podem ver que esse Batman da Mafex é um pouquinho mais baixo que as figuras dessa linha. Comparando agora com o Darth Vader também da Mafex. Ficou um pouco mais alto aí que o Batman. E com o Saitama da Great Toys que já ficou um pouco mais baixo. Comparando agora com o Ranger Branco e o Lord Zed da linha Power Rangers Lightning Collection da Hasbro. Estão mais ou menos aí na mesma escala do Batman. Comparando agora com duas figuras da linha Marvel Legends. O Wolverine e o Thor Infinity War. E por fim vou comparar aqui com duas figuras da linha SH Figure Arts. O Ken Masters e o Iron Man Mark 85. Vocês podem ver que estão na mesma escala da figura da Mafex. É galera, já vamos chegando ao final desse vídeo do Batman da Mafex. Com o visual do filme Liga da Justiça. Cara, que figura sensacional. Escultura e pintura, articulação, acessório. É tudo um show à parte, cara. A figura vale muito a pena. Se você coleciona figuras do Batman. Se você está montando aí a sua Liga da Justiça com o Visual Movie. Cara, corre atrás dessa figura que ela vai acrescentar demais na tua coleção. Ok, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, não deixa de dar seu like, por favor. E se você não é inscrito do canal. Não deixa de se inscrever, cara. Não custa nada. Clica nesse botãozinho aí. Se inscreve. Você vai ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou trazer por aqui. Inclusive de outras figuras da Liga da Justiça. Entre muitas outras que ainda vêm por aí. Ok, vou deixar vocês aí com umas fotos que eu fiz dessa figura. Até o próximo vídeo. E fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.